Música Não fui eu não, pai, não fui eu, não fui eu Não, 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 não A qual eu aprendi? Eu não devo mexer com o porta-retrato, não, 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 pai Não, não, não foram crescidas Mas eu fui, na primeira noite, eu fui pedir desculpas Mas só pedia as coisasaias Ele dava pra ele pra carCOM e não dava droga Ela ganhou ele Música Eu aprendi a nunca mais fazer socorro na janela de casa. Eu aprendi que quando Corinthians perde, a culpa é minha. O moleque era o capeta, agora, pior que tanto, esta maiana de pau é coisa linda de Deus. Eu não sei. Aí ela vissou, então, eu não sei. Aí ela vissou, então, eu vissou. Depois ela vissou. Aí, a mãe, aí ela vissou. Ela vissou, pai, é vissou. Da cidade de Ouro, mas ela vissou. Eu não vissou. Aí eu vou procurar elas. A verão é... A verão é... Que bom, aí. Eu aprendi a nunca mais jogar jornal na janela de casa. Aí, aí são os objetivos. E a ex-namorada dela... Não, não é o pai dela, é muito viciado. Se não cresce. Tem muito mais... Ele vai ter uma varlusive... É uma varلة de pau. Eu nem mavaria de pau... Por quê ? Dois anos crianças pais tem uma marra... Por quê ?